Um dos direitos fundamentais das pessoas é o de ir e vir. No entanto, boa parte das metrópoles brasileiras não tem conseguido viabilizar esse direito de forma satisfatória. Um dos maiores problemas da capital do país, com apenas 53 anos, é o transporte público. Por dia, cerca de um milhão de pessoas utilizam o transporte público no Distrito Federal. E os passageiros têm na ponta da língua as reclamações. Não tem horário. Quando passa, é lotado, não para. E aí é desse jeito. O metrô é pegando fogo todo dia. Então... Colocaram ônibus novos, mas não aumentaram a frota. Então, continua a lotação do mesmo jeito. O metrô ainda é pior ainda. Cada dia é pior. Principalmente o entorno que não tem ônibus. Os problemas com a frota de ônibus de Brasília são frequentes. E na última semana, um princípio de incêndio causou tumulto no metrô. Assustando os usuários. O que nós vamos fazer é intensificar o programa de manutenção preventiva do metrô para evitar que esses problemas como o da semana passada voltem a acontecer. O secretário de mobilidade do Distrito Federal reconhece as falhas. Segundo ele, o planejamento para o transporte na capital do país inclui ações para regularizar o pagamento dos profissionais do setor e iniciar obras no sistema. Mas tudo dialogando com o cidadão. O canal de diálogo com a sociedade, com as categorias, com as empresas, está sempre aberto. Bom, e para falar mais sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio a advogada de direita do consumidor, Walter Moura. Boa tarde, doutor Walter. Boa tarde. É uma prestação de serviço, né? E como toda prestação de serviço se for mal prestada, o passageiro pode ser considerado um consumidor daquele serviço e protestar e reclamar? Com certeza. O transporte, apesar dele ser público, ele é exercido mediante concessão por particulares que estão na Constituição Federal que podem exercer. Esses particulares respondem como fornecedores de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Então, todas as obrigações que eu tenho diante de um fornecedor privado, eu vou ter diante das fornecedoras de transporte público, que são as concessionárias, que são aquelas empresas cujos nomes e telefones estão nas faixas dos ônibus. De que forma a pessoa pode reclamar, já que se eu compro alguma coisa numa loja ou um serviço mal prestado na minha casa, eu vou ao PROCON? No caso do transporte público, como se dá essa relação de consumo? O primeiro canal é você procurar o próprio serviço de atendimento ao consumidor das empresas. Todas ou quase todas elas têm os telefones e você buscar na internet, você vai achar o site de atendimento. Esse é o primeiro canal. Lembrando que sempre é ideal você tentar gravar ou enviar algo por escrito, porque você já vai precaver direito próprio. Depois, se não tiver nenhum resultado, você tem as instâncias públicas do PROCON. O PROCON, eu sou conselheiro aqui de Brasília, eu até já vi muitas reclamações, são muito frequentes as reclamações no PROCON de transporte público. Então, é uma instância que tem multado frequentemente as infrações à lei de consumo praticadas pelas concessionárias. Ainda tem órgãos de trânsito, como o DF Trans, no caso da capital federal, algumas secretarias, vinculadas às secretarias, existem departamentos que vão poder também instaurar algum procedimento. E, por fim, se não der certo nenhuma dessas vias, o judiciário tem examinado causas, por exemplo, de acidentes com veículos ou de vítimas de algum acidente de transporte. Bom, no caso de um atraso, por exemplo, ou do ônibus passar, muita gente sabe e já vê constantemente que a pessoa dá sinal no ponto de ônibus e o ônibus não para, porque está cheio, ela perde o horário no trabalho. Isso pode ser considerado que ela teve um dano. Cabe algum tipo de ação na justiça nesse caso? Olha, é sempre bom evitar ações judiciais e é muito bom diferenciar o que é um dissaboto, o que é um prejuízo. Então, o transporte público, ele tem o que se chama de scheduling no mundo inteiro. Infelizmente, é muito difícil no Brasil você ter o horário certinho. Existem ônibus, por exemplo, em algumas cidades que você fala, olha, vou pegar ele ao meio dia e 41 minutos. O ônibus para lá, existe toda uma logística de trânsito para isso. Como nós não temos uma cultura desse horário fixo, infelizmente, as ações que tem desse tipo de atraso, principalmente para ônibus interestadual, que os trajetos são maiores, elas não têm julgados muito favoráveis, que tenham reconhecido. Mas é algo que deve ser exigido do poder público e aí se funciona muito bem as ações coletivas. Seria ideal tratar isso como um assunto que a coletividade, por intermédio do Ministério Público ou de associações de defesa de idosos ou de estudantes, pudessem coletivizar esse assunto. Aí você poderia tratar aquelas pequenas lesões de poucos reais numa noção mais coletiva e ter uma política pública, mais uma vez, infelizmente, implementada pelo Poder Judiciário. E em caso de acidente, o seguro DPVAT, por exemplo, ele é suficiente para indenizar as vítimas ou aí cabe, sim, uma discussão judicial? Em caso de acidente, principalmente os que deixam lesões permanentes e aqueles até que seifam a vida, o DPVAT é apenas um seguro obrigatório que vai ter um valor limitado que todos conhecem. Ele não impede de você acionar judicialmente a concessionária, que é a responsável, ela também normalmente tem seguro e até os eventuais outros casadores do acidente, se tiverem outros veículos acionados, você pode colocá-los solidariamente. Essas demandas vão buscar a reparação integral do consumidor. Não só tratamento, mas também pensionamento, se for o caso de perder a possibilidade de trabalhar e, no caso da morte, o pensionamento até dos herdeiros. Essa discussão é muito frequente com atropelamento, com acidentes de que os passageiros do próprio ônibus ou de outro veículo incorrem no evento morte. Essas ações são muito comuns na Justiça. Quais os casos mais comuns aí em que há concessão de indenização? Normalmente, olha só, existe a responsabilidade quase que integral do transportador no Brasil. Ele tem que te deixar no ponto de destino. Se você sofre um acidente no trajeto, você é credor dessa reparação. O acidente mais comum são os acidentes que não levam à morte, mas levam a ferimentos, que a gente assiste quase que diariamente no trânsito, de todas as cidades, todas as capitais, e ele vai gerar indenização específica para o passageiro, que não só perdeu o dia de trabalho, mas, nesse caso, vai precisar, por exemplo, de um socorro médico, vai precisar de um remédio ou de um tratamento ortopédico, que é muito comum. Esses são os casos mais frequentes. Além deles, são os atropelamentos, infelizmente, que são as pessoas que são colhidas por ônibus ou por micro-ônibus. Também, infelizmente, é uma situação muito frequente de atropelamento. No caso do direito do idoso, que a gente vê que é um direito, muitas vezes, que não é respeitado pelas empresas, o transporte dos idosos gratuitamente. Como é que fica essa situação? Bom, já foi falado por você, Erika, no começo, e é muito importante a gente reconhecer, não só na lei, o Brasil já tem na legislação farta federal e até do DF, o reconhecimento de que o idoso, não só pelo estatuto do idoso, ele precisa de uma ajuda de todos, de toda a comunidade, inclusive do transportador, para que ele possa exercer o seu dia de locomoção. Porque, enquanto o jovem, a criança, tem uma locomoção mais celere, o idoso tem essa limitação física no seu dia a dia. Então, ele pressupõe-se que ele precisa muito mais do ônibus do que o outro cidadão. É muito triste nós vermos como, de fato, existe ônibus que passam, porque vem o idoso, vai demorar um pouquinho mais, vai ter aquela dificuldade de subir. Isso é um fato que deve ser punido pelas autoridades responsáveis. E, se o idoso procurar justiça, essa, sim, é uma questão que deve ser corrigida. Porque, se diz respeito ao idoso, o que dirá do restante dos transportados? O idoso, ele merece atenção especial da sociedade por lei. Se isso não está acontecendo, e, aliás, é muito comum, existem trabalhos, por exemplo, em algumas universidades que já trazem dados estatísticos de quanto o idoso é desrespeitado no país. Está ótimo. Muito obrigada pelas informações mais uma vez. Eu conversei aqui com o advogado de direito do consumidor, Walter Moura. Até uma próxima. Obrigado.